Olá, bom dia pessoal do YouTube, aqui estou com mais uma tela, neste caso quero-vos mostrar a minha última tela. Devo dizer que aqui eu fiz sem aquelas tintas habituais que eu costumo fazer. Eu descobri três produtos que quando misturados entre si, acaba por dar esta imagem. Eu não vou falar muito sobre os produtos, porque esta é a primeira ainda, portanto ainda não fiz má nenhuma. Portanto, este é a primeira, os produtos. Eu posso lhes dizer os nomes, que um deles é a argila, a escura, o outro é a tinta, não, desculpe, é um pigmento prata. E um outro, que é esse, que agora o nome, é um nome esquisito, eu não sei pronunciar, mas é um produto que tem que ser derretido em água, tem que ser derretido em banho-maria para ele fazer a consistência e depois tem que se esperar 48 horas para que ele atua. Depois de misturado, dá esta imagem, depois vos vou mostrar, mas eu queria-vos mostrar. São três produtos, três, no caso não são tintas, mas serão, ele depois se vai a transformar em tinta. Irá a dar esta imagem, depois eu vos vou mostrar, mas eu queria-vos mostrar. Portanto, a nova, a minha mais recente tela, que é esta que está aqui, estou, pronto, com os produtos que são utilizados, dá uma boa imagem e o trabalho dela é muito curto, não temos muito trabalho, será um trabalho muito menos demorado do que se estivéssemos a fazer as misturas distintas. Mas isto fica para depois, depois vou-vos mostrar. Ela ainda não está pronta, porque ela agora já vai ser leixada e depois de leixada vai ter que levar a última de mão. Fiquem bem, um bom dia.